Eu percebi nas redes sociais uma movimentação, até porque me passaram algumas situações. Ah, o prefeito precisa decretar lockdown, o prefeito precisa não sei o quê. Gente, ninguém faz nada sozinho. Ninguém sonha com um decreto e publica um decreto. Ninguém vem aqui para brincar de ser prefeito. Nós estamos aqui trabalhando muito. Mas não adianta eu decretar um lockdown e você fazer festa no canavial. Não adianta decretar lockdown e você ficar numa propriedade, afastada da cidade, fazendo festa com um monte de amigo. Esse lockdown vai virar um feriado nacional. Ele não vai ser um lockdown. E aí, como a gente fica? O culpado continua sendo prefeito. O culpado continua sendo governador, continua sendo presidente. Mas a gente não puxa a responsabilidade para a gente. Eu me contaminei porque eu saí de casa. Eu me contaminei porque eu fui para a festa. Ninguém avisou o prefeito. Olha, eu estou indo para a festa. Eu posso ir? Ninguém me liga. Agora, é muito fácil a gente começar a criticar e não chamar a responsabilidade. É muito fácil decretar lockdown. A fome também mata igual ou muito mais do que o Covid está matando. Todo mundo desempregado. A empresa fechando as portas. E aí? A gente vai retomar a economia quando? Ah, mas o prefeito só está pensando no dinheiro. Não. Eu estou pensando na sua família. Eu estou pensando na economia. Naquele dinheiro que o seu marido ou com a sua esposa ou com o seu filho traz do serviço. Aquele dinheiro para comprar o básico na sua casa. Para comprar o arroz, o feijão, a carne. Sem dinheiro não vai chegar em lugar nenhum. A gente não consegue sobreviver sem dinheiro. Nós estamos trabalhando muito. A Marília está com os dados aqui. Nós estamos solicitando 20 mil kits. Além do contato que nós temos no governo do estado. Pedindo mais kits para a gente fechar diagnóstico. Fechar diagnóstico nas grandes empresas que nós temos no município. Para a gente identificar onde está o maior número de contaminados. Quem são as pessoas que estão contaminadas, mas são assintomáticos. O assintomático não sente nada. Ele não tem febre, ele não tem dor de cabeça, ele não tem nada. Ele tem uma vida normal. Mas ele transmite. E aí? Como nós vamos fazer? Como que a gente identifica? Com o teste rápido. Com esse bloqueio que a gente vai fazer. Agora, sabe quanto? Mais de 500 mil reais.